Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciões do povo, dizendo O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os empregados chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram vir. O rei mandou outros empregados dizendo, dizei aos convidados, já preparei o banquete os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para a festa mas os convidados não deram a menor atenção, um foi para o seu campo, outro foi para o seu negócio outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles Em seguida, o rei disse aos empregados A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontraram Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons E a sala da festa ficou cheia de convidados Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe Amigo, como entraste aqui sem um traje de festa? Mas o homem nada respondeu Então o rei disse aos que serviram Amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão Ali haverá choro e ranger de dentes Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos Somos todos convidados para o banquete do Senhor Mas precisamos estar com o traje da santidade Então, o patrão, o rei, resolveu chamar outros para esta festa Indignado, mandou matar aqueles que não haviam matado um dos seus empregados E chamou então outros que estavam em nós encruzilhadas Chamou a todos para que estivessem ali na sua festa Na festa do seu filho, no casamento do seu filho E o que aconteceu? Também ali, na festa, uma pessoa não estava com o traje da festa Então aquela pessoa também foi expulsa da festa O reino dos céus, meus irmãos, é assim Que vai acontecer com Jesus, apresentou Aqueles que foram convidados para a festa não aceitaram estar na festa A festa que é o próprio céu A festa que é o encontro definitivo com Deus, com o nosso Senhor Já que o povo de Israel não quis saber Já que o sumo sacerdote e os escribas não quiseram entrar Então outros entrarão Os pecadores entraram E os pecadores então foram os convidados para a festa Mas tinha um aqui que não tinha o traje de festa, né? Como estava lá Isto é para dizer que também na festa do céu Não dá para entrar com qualquer veste É preciso estar com o veste da caridade Com o traje da justiça Com o traje da santidade Meus irmãos, somos todos convidados para a festa Para o banquete do Senhor Mas nós precisamos estar com o traje da caridade Com o traje da justiça Com o traje da santidade E de fato Aqueles que estão ocupados Muitas coisas não entrarão no reino de Deus Porque não obedeceram ao convite E é um convite, não é? Ninguém é obrigado a entrar no reino dos céus É um convite Mas o nosso Senhor Dizem que todos estejam lá No reino dos céus Mas para entrar nesse reino É preciso estar com o traje da justiça Com o traje da caridade Ou seja, com o traje da santidade Peçamos acessar a graça Ao Senhor nesse dia De ouvirmos a sua voz Seu convite De entrarmos na festa Mas de entrarmos na festa Com o traje correto Ou seja Vivendo a santidade A cada dia Abençoe Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Que santidade de vida Que homens devemos ser Pois se tudo no céu e na terra O Senhor chamará Que respeito para com Deus Que luta devemos travar Um novo céu e uma nova terra Que iremos morar Somos, Senhor, tua igreja Que aguarda e apressa Tua vinda gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Que é feito da sua promessa Perguntam e zombam de Deus Mas o Senhor Mas o Senhor virá Ele não tardará Eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Aprece o Senhor Aprece o Senhor E Ele logo virá Som que Deus tornam Jesusắn Que você me dodam Que ele é santo, 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 a troupeeee Que o Senhor